Gente, boa tarde! Bom, hoje eu vim aqui pra melhorar essas três slimes, ó. Elas estão um pouco duras. Tem uma dura, uma mais ou menos, e uma boa. Né, gente? Então, vamos lá. A minha amiga Gabi, que me deu, ela fez muito tempo atrás, ela deixou guardada. Então, é duas azuis e uma cinza. E todas tem o mesmo glitter. E a mesma bolinha, que é branca. Também, gente. Bom, o meu tiktok e o dela vão estar aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e compartilha. Vamos começar por essas cinza aqui. Muito linda. Olha como é que ela é. Ela é muito boa também. Gente, eu fiz um vídeo com a ring light da Gabi, no tiktok da minha mãe. Postei lá no meu tiktok. E pra dar um spoilerzinho pra vocês. Vai tá... Depois desse vídeo, eu vou deixar aqui no canal. Botei aqui na mesa, já. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Ah não tá muito boa gente botar aqui dentro do pote Essa azul agora, só que se eu não me engano ela é mais ruim, ela é daquelas que eu falei pra vocês Eu já botei um pouquinho, já misturei um pouquinho elas no carro, só que eu não aguentei pra poder mostrar pra vocês Ela é muito, gente olha esse tipo de açúcar lindo, é muito bonito Olha a cor do glitter, eu vou fazer um vídeo mostrando o tag Então essa aqui ó, a gente não tem o que mostrar, vamos ver o clique É, não tá mais ou menos, de puma ela é ótima Essa daqui ó, ela dá um pote tudo, ela é muito grande Olha isso gente, muito grande Oi Voltei Gente ela tá muito grande, sério Ela é muito grande na verdade Ó, ela é uma das, ela é a top 3 né, a mais boa Oi Desliguei, essa aqui é a top nenhum, essa aqui é a top 1 e a top 3, porque não tem top 2 Ela é muito boa gente Ó, vamos ver o clique agora Por enquanto Porque quando tu faz assim, é na verdade que ela se revela né É verdade Ó O que eu vou fazer, ela é ótimo Muito bom É isso Vou deixar todas aqui na mesa agora Mas tem que misturar essa com essa Vamos ver, vamos ver se cola Muito bom Vamos separar um pouco, senão eu vou adiantar Deixei todas aqui na mesa porque chegou a hora da verdade Olha essa aqui, a maior A top 3 A top 1 E a top 2 Vamos lá agora a gente pegar um pedacinho dessa Deixa vocês mais perto Eu acabei de descobrir que mais longe fica melhor Um pouquinho Só um pouquinho porque vocês lembram muito boa A cinza E vou botar, vou separar ela Vou botar um pedacinho nessa aqui Um pedacinho nessa aqui Pra vocês acompanharem mais de perto Então Vamos aqui Tipo, uma zinha de EVA Agora bora misturar Olha isso O que tá acontecendo? Misturar, gente Tomara que fique uma cor bonita né Tomara que dê pra misturar Porque ela é bem durinha essa aqui, gente Tá vendo? Tá muito Isso, gente Agora eu vou misturar essa Peraí, vou tirar tudo aqui do cenário Vamos lá então Olha, eu vou puxar aqui pra vocês verem A top 3 tá virando a top 0 Nenhuma top Tá virando E ela é uma free Recau, please Seus now we Depois do final Vamos pra as categorias As categorias Gente, será muito grande Posso muito mesmo Aqui ainda tem um pedacinho pra misturar Então vamos continuar misturando Leite quente Olha, tem um pedaço aqui Vamos misturar tudo Pra gente poder ir pra segunda, gente Segundo round Gente, como Ai, agora que eu percebi Ó Essas aqui são da mesma cor Então Vou pegar um pedacinho desse, ó Menos Pega esse pedacinho aqui E também um pedacinho dessa aqui Agora eu vou misturar Não tenho nem misturando Nossa, gente Olha isso Olha isso Olha isso, velho Acho que vai ficar um marrom meio azul Lembrando que ele é um marrom muito lindo, né? Então Não pode Tipo, tirar a cor dele Tipo, pra ficar feio, sabe? Olha, gente O azul tá aqui Nem tá aparecendo